Bateu uma saudade do meu amor Minha tristeza se encheu de flor Me fez a vida um paraíso Fiquei na esperança de te encontrar Viva a lembrança do teu olhar E a doçura do teu sorriso Eu sei que sou culpado por te perder Eu não queria me arrepender Mas estou mais que arrependido Quero de volta pra mim o sabor do seu beijo Ainda sinto que sou o desejo do teu coração A minha felicidade vai depender do seu perdão Volta, coração Quero de volta pra mim o sabor do seu beijo Ainda sinto que sou o desejo do seu coração A minha felicidade vai depender do seu perdão Lá, lá, uê, rá Lá, lá, uê, rá Lá, lá, uê, rá Bateu Ainda sinto que sou o desejo do seu amor Ainda sinto que sou o desejo do seu amor